Boa noite menina, feliz de dar as mães para todas vocês e hoje vamos gravar um vídeo de receitinha. Vou fazer o mousse de maracujá, espero que vocês gostem. Aí eu vou abaixar a câmera para vocês verem. Aqui tem sete caixas de creme de leite, quatro caixas de leite condensado, duas garrafas de suco concentrado de maracujá. Eu vou colocar a primeira caixa, a primeira garrafinha. Creme de leite. Vou ter que bater duas vezes porque a receita é dobrada, então não vai caber tudo no esticador não. Vai fazer boa música. E aí Vamos lá. Como a gelatina vai ser por hoje, eu vou colocar numa criativa de 4.3 litros. Vamos misturar a gelatina. Na mesma sequência. Vamos lá. 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 A minha querida. Vamos lá.